Respeitável público, eu sou Marlene Quirubim, eu estou aqui no Tô Na Mídia. Compartilhe, clique e adicione o sininho. Olha, o meu convidado de hoje é uma atração internacional. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a minha conversa com ele. Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Como eu disse, o meu entrevistado de hoje é uma pessoa que eu amo de paixão. Sou fã de carteirinha dele. É um artista reconhecido. João Donato já cantou nos quatro cantos desse mundo. É um artista realmente fantástico. Então, a minha alegria hoje é estar com você aqui, João. Muito obrigada por conceder essa entrevista aqui para a sua grande fã. É uma alegria ímpar, como eu disse, estar com você nessa quarentena. Eu gostaria de compartilhar, eu conheço a sua carreira, mas gostaria de compartilhar um pouco da sua carreira com nossos internautas. Me fala um pouco da sua carreira. Pois é, Marlene. Minha primeira apresentação em público foi num circo que passou lá na minha terra, em Rio Branco, no Acre. Passaram por lá um circo chamado Circo Teatro Show, que eles faziam teatro, faziam trapézio, faziam aqueles animais também, leão, não sei quem. Aquelas coisas todas, o palhaço. Era um circo perfeito. Então, minha primeira apresentação foi lá. A convite lá dos pessoais lá do circo, que aí eu, quando o circo chegou, eu criança, eu levei até integrantes do circo lá para casa, pedi para o meu pai, dá para eu morar com o Pindó, o Pindó era um palhacinho. Ele falou, claro que dá. Aí ele foi morar lá em casa. Aí eu entrava e saía do circo. Então, eu morava no circo praticamente, o circo morava lá em casa. Então, eu toquei para uma bailarina, filha do domador de animais lá, o capitão Altair, a filha dele, que dançava. E eles queriam alguém para tocar uma música, queriam tocar um disco na vitrola, e o pessoal achou melhor eu tocar no acordeão. Então, eu tinha uns sete anos, não sei, por aí. Então, eu tocava, eles queriam que eu aprendesse uma música chamada Lame to Walk, que até hoje eu não sei o que significa. Lame to Walk, eu aprendi ouvindo a vitrola. Lame to Walk, eu aprendi ouvindo a vitrola. Tempos depois de a gente, comecei a fazer música aos sete anos, para minha primeira namorada Nini. E aí, vim para o Rio de Janeiro depois, com 11 anos, conheci o pessoal da Rádio Nacional. Conheci Dolores Duran, com quem eu queria me casar, grande cantora e compositora, e fui para os Estados Unidos. Fiquei lá há 12 anos, me casei, tenho uma filha chamada Jodel, que faz parte do meu repertório. A gente toca a música da Jodel todos os dias, leva o nome de Café com Pão, com a letra do meu irmão. E voltei dos Estados Unidos, enquanto estive lá, toquei com músicos de jazz, Stanguets, Chet Baker, Bud Shunk, Tito Poente, Couch Raider, Eddie Palmieri, e voltei para o Brasil. E voltei para o Brasil, encontrei o Agostinho dos Santos na casa do Marcos Valle, que me convidou para gravar um disco na Odeon, e o Agostinho disse, por que você não grava com letras dessa vez, já que você já fez um disco tocando piano, já estabeleceu esse esquema, agora grava com as letras. Já reparou que ninguém canta suas músicas, porque não tem letras? Tem razão, aí comecei a gravar com letras, em 1972, e eu acho que em 1972, um disco produzido pelo Marcos, e chamado Quem é Quem? E daí pra cá não parei mais de fazer música com letras. Então meu irmão tem sido meu parceiro mais constante, Gilberto Gil também, Caetano Veloso, fiz música com quase todos os brasileiros, e continuo fazendo, atualmente estou fazendo com a Tulipa Ruiz, com o Gustavo, irmão da Tulipa, com o Cassim, com o João Samuel, com... com a Céu, que é maravilhosa, com músicas, com o Donatinho, que é meu filho, que é um grande talento, se apostar perde, e... enfim, eu tenho os planos de escrever uma sinfonia popular com as músicas do Devo Seio e do Ravel pro futuro, se Deus quiser, porque eu venho amando e fazendo essas coisas com essa música desses dois há muito tempo. Sensacional! João, eu sei que você já sim fez muitas turnês, já se apresentou em tudo que foi lugar, mas qual foi a sua apresentação mais marcante? Destaca pra mim algumas? Foram vários conceitos, em vários lugares que foram importantes pra mim, não teve assim o mais importante. Tiveram... importância quando eu voltei a tocar na minha terra, depois de grande, quando eu saí de lá pequeno, voltei e toquei no... no Acre. Tive uma emoção muito grande, o convite lá do pessoal, lá do Jorge Viano. E... certos conselhos que eu fiz em Moscou, com a Orquestra Sinfônica, na Sala Tchaikovs, que foram importantes também. As coisas que eu tenho feito em São Paulo, o pessoal do SESP, e... Rio de Janeiro também, onde eu vivo. Eu só não lembro, assim, especificamente qual o lugar, mas foram vários, e todos eles emocionantes. eu acho que... emoção é o que não falta quando a gente fala em música, em lugares que a gente gosta. Estamos aqui conversando com o João, gente. João Donato. João, compartilha comigo só um pouquinho, assim, do seu novo projeto, o que você está pensando em fazer. Conta pra mim. Compartilha comigo. Eu ando compondo muita música. Eu tenho um projeto com a Natura, fazer uma série de músicas, com compositores novos, cantoras novas. E... eu tenho também escutado muita música lá do Acre, lá do Carimbó, lá de Belém do Pará, com a Camila Cabeça. E... eu estou começando a compor nessa linha de música de Belém do Pará. Eu acho que... é muito... é... ... 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 Isso aí é música bem brasileira, bem fácil, bem primária, bem bonita, e bem... ... ... Premita para a saúde, para a vida, para a longevidade, para a felicidade, não adianta essa música complicada não. A música, ela é linda e ela vem sozinha, ela vem assim da alma, do espírito da pessoa que ela não sabe da onde realmente explicar. Agora, música é um assunto altamente espiritual, então quem tiver problema com o dinheiro deve estar tendo problemas espirituais. Eu sei que você tem uma fundação, a Fundação João Donato. Fala um pouco para mim como é que está a fundação, me conta um pouco desse seu projeto. Com esse tempo de recesso, a gente encontra tempo de encontrar coisas antigas que estavam guardadas em páginas amareladas, etc, etc, como é esse meu caso aqui. E toda hora eu encontro um caderninho novo, afundado de 1977, coisas assim. Meu Deus do céu. E isso aí é muito bom, porque recordar é viver, então relembrar é muito bom. Você lembrar de uma coisa que você faz bem lembrar, você só se sente bem com a lembrança boa. E música faz muito isso. Música sempre lembra de uma coisa que você gosta muito, que é relativa a um determinado som. Aquilo leva você nas nuvens e traz de volta, ou deixa você lá, como você quiser. Mas é uma coisa que faz muito bem, é muito bom. É nobreza e o espírito, enfim, é uma maravilha. Música faz bem para caramba. Sem música a gente teria morrido, e a maioria dos habitantes do planeta também, né? Porque sem música e sem água a gente não sobrevive. Sem comida ainda dá certo, porque como você até capir. Nós temos um momento que é importante passar para os nossos jovens cantores, jovens compositores, jovem musicista, alguma coisa que inspire nesse momento. Você tem como deixar alguma mensagem para esses novos artistas? Eu sei que você adora parceria, né? Que você está sempre fazendo parceria com novos artistas. Então, a mensagem para os que estão começando é acreditar em si mesmo. Isso aí é importante. E fazer o que faz fazendo com prazer, com alegria, que realmente todo mundo vai acabar gostando. É o que acontece comigo. Quando eu estou achando que está tudo muito bom, está todo mundo achando que está tudo muito bom também. E por aí vai. Então, vamos lá. A mensagem para os que estão olhando. É o que está fazendo com uma mensagem para os que estão olhando para nós. A mensagem para os que estão olhando para nós. Amém. 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 mas de lascar, e ele gosta do lance, ele fica colecionando receitas e utensílios e coisas, e meu filho também, Donatinho também, aprendeu a cozinhar, disse que em dois meses, com essa falta de fazer, acabou fazendo também, fez comida para mim, eu gosto da comida do Acre, que é uma comida estilo paraense, né, amazonense, tacacá, tucupi, mandioca, pirarucu, enfim, açaí, então, eu gosto dessas comidas, e o Donatinho fez para mim, ele e a Letícia fizeram para mim aqui umas comidas maravilhosas, e a Ivane também, ela faz assim o mingau de aveia, que é uma beleza, com canela. Quero agradecer muito esse bate-papo, bem rapidinho aqui, quero em breve fazer a cobertura de um show para você, para o canal Tô na Mídia, te agradeço de coração, tá, e desejo que você venha com muitas inspirações novas para nós, porque a sua obra realmente é fantástica. Muito obrigada, João. Eu sou Marlene Quirubim, e eu estou aqui no canal Tô na Mídia. Salve, galera, Reginaldo Sama, eu tô na Mídia, e você, quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem para o Tô na Mídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tô na Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse Tô na Mídia ponto com ponto BR. Tô na Mídia. Tô na Mídia.